Quando eu falei de petrodólogos, esses petrodólogos realmente estão circulando facilmente pelo mundo, porque os países árabes estão se enriquecendo. Esse contexto de enriquecimento faz com que o Geisel perceba a importância de ele se aproximar dos países árabes. Porque numa situação de crescimento, de desenvolvimento, e o petróleo estando com um preço alto em grande parte disso, porque há uma seleção desse fornecimento de petróleo, se aproximar dos países árabes é uma boa. Então nós vamos ter posicionamentos do governo de Geisel em prol dos árabes. Essa posição vai ser, por exemplo, quando nós temos a condenação do sionismo como uma forma de racismo. A ONU vai votar isso e nós vamos nos posicionar claramente considerando o sionismo como uma forma de racismo. Tentando fazer o processo de neutralidade, conversar com os dois, mas ter um certo posicionamento contrário ao tratamento dado pelos israelenses, aos palestinos.